Fala pessoal, eu sou o Adriano da Unembo, somos uma empresa especialista em ajudar as pessoas a terem foco no seu dia a dia de trabalho e nós sabemos que embora as pessoas queiram se dedicar para o trabalho, a maior parte das distrações e das perdas de foco acontece em ambiente onde a equipe se interrompe muito, a organização do ambiente está desestruturada levando para que as pessoas tenham mais trabalho, mais fontes de problema, mais fontes de urgência isso acaba minando a produtividade das equipes e nós sabemos que a melhor forma de fazer com que essas equipes melhorem sua produtividade é apoiando o líder dessas equipes para você que tem na sua empresa líderes e gestores com uma grande capacidade técnica de resolver problemas mas que não sabem precisamente como ser um líder gestor, administrativo, organizacional focado em métricas, indicadores e processos, nós temos uma consultoria específica para você nós conduzimos essa pessoa a aprender toda semana, a organizar parte dos detalhes para que esse gestor, essa pessoa em posição de liderança, organize o ambiente para que a equipe produza mais não adianta nada você ter aquele velho gestor que carrega o time nas costas, que faz tudo mas que no final das contas tem junto consigo uma equipe que precisa dar conta de um monte de tarefas que de início nem precisava ser feito então, para que a sua equipe dedique o tempo especificamente para qual é o objetivo maior da sua empresa nós temos a sua consultoria onde ajudamos o seu líder a deixar de ser um líder técnico a ser realmente um gerente com capacidade gerencial de organizar processos de focar em indicadores e de prover todo o necessário para que a equipe produza mais e essa pessoa garanta que essa equipe está indo muito mais longe do que o momento que vocês estão hoje de produtividade então, chame o Nimble, veja aí com os links que a gente tem para a gente poder fazer uma consultoria muito mais avançada e trazer melhores resultados para a sua empresa então, para a gente poder fazer uma consultoria muito mais avançada e trazer melhores resultados para a sua empresa